Mamãe! Oi! Mamãe! Oi, amor! Vai batizar o José? Nós vamos batizar ele, tem que marcar, porque é o padre que batiza. Entendeu? Mamãe que batiza! Mamãe, batiza o José! Nós vamos batizar ele! Príncipe! Você é feliz, amor? Você é feliz, amor? Você é fofo demais, príncipe! Como é que pode ser fofo desse tanto? Hein? Como que pode? Ah! Lindeza da minha vida! Tchau!